Olá pessoal, tudo bem? E aqui continua a produção dos florais, dos chás. Hoje de manhã tive um pedido de um pai para uma criança de 5 anos que está com algumas questões, daí o pai me ligou, me pediu se tinha possibilidade de montar um tratamento para essa criança. Então, através da radiestesia, eu montei o tratamento de chá e também o floral. Claro que com os conhecimentos também, tudo ajuda. Então, agora é só esperar eles virem buscar e é isso. O tratamento da biosaúde pode perfeitamente ser feito à distância também. Já é um tratamento conhecido que pode ser realizado à distância. As pessoas ainda têm um pouco de restrição, mas quem tem a mente um pouco mais aberta, um pouco mais de conhecimento sobre as energias, confia nesse atendimento à distância. Então, é isso. Qualquer coisa, estou à disposição para atendimento presencial ou à distância também.